Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 44 Transbordam palavras sobrimas do meu coração. Ao Rei dedico o meu canto. Minha língua é como o estilo de um ágil escriba. Sois belo, mais belo dos filhos dos homens. Expande-se a graça em vossos lábios. Pelo que Deus vos acumulou de bênção e eternas. Singi-vos com a vossa espada, ó herói. Ele é o vosso ornamento e espreendor. Erguei-vos vitorioso em defesa da verdade e da justiça. Que vossa mão se assinale por feitos gloriosos. Aguçadas são as vossas frechas e a vós se submetem os povos. Os inimigos do Rei perdem o ânimo. Vosso trono, ó Deus, é eterno. De equidade é vosso cetro real. Amais a justiça, detestais o mal. Pelo que o Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo de alegria. Preferindo-vos aos vossos iguais. Exalam vossas vestes, perfumes de mirra, aloés e incenso. Do palácio do Marfim os sons das liras vos deleitam. Filhas doceis, formam o vosso cortejo. Postam-se à vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. De tua beleza se encantará o Rei. Ele é teu Senhor, rende-lhe homenagens. Habitantes de tiro virão com seus presentes. Próceres do povo implorarão seu favor. Toda formosa, entra a filha do Rei com vestes bordadas de ouro. Em opagens multicores apresenta-se ao Rei. Após ela, vos são apresentadas as virgens suas companheiras. Levadas entre alegrias e júbilos. Ingressam no palácio real. Tomarão os vossos filhos no lugar de vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Celebrarei vosso nome através das gerações. E os povos vos louvarão eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitavo dia da novena. Em honra e gravidez de Nossa Senhora. Ó Virgem Imaculada. Ó Maria, Virgem Imaculada. Porta do céu e causa de nossa alegria. Respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo Gabriel. Vós pudestes dar curso ao plano de Deus para minha salvação. Vós fostes pela providência santíssima. Desde toda a eternidade. Constituída vaso de eleição. E morada digna do verbo. Encarnado pelo vosso fim e felicidade ao Pai Celeste. O Espírito Santo teceu em vossas entranhas. Nosso Senhor, Javé e Salvador. Eis que desejando que o Filho de Deus, que quis nascer de vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados. Prosta-me aos vossos pés e vos imploro. Nossa Senhora, a quiropita, aparecida e rosa mística. Com todo o fervor da minha alma, que vos digneis alcançar-me de vosso amadíssimo Filho. A graça que tanto necessito. Ouvi-me a súplica, ó Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Caná e de Pentecostes. Vós que perante o trono da graça sois onipotência e suplicante. Enquanto vou considerando com reverência e filial o afeto. Todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência. Que vos acompanharam em vossa bendita, augusta e singular gestão. Na qual trouxestes em vosso ventre o Filho do Deus Altíssimo. Mãe da obediência e medianeira de todas as graças. Vós esperastes o tempo necessário para trazer o mundo rei do universo. Eis que com fé e fidelidade aguardo a graça que vos suplico. Embora me pareça muito difícil de acontecer, impossível ou até demorada para chegar. Ajudai-me, pois, ó Mãe da ternura. Virgem do silêncio e da escuta. A sofrer em santa espera o tempo e as demoras de Deus. Com sobriedade de vida, alegria e perseverança. Fazer que eu jamais desanime ou seja pelo inimigo vencido. Conduz-me ao paraíso do vosso docíssimo Jesus e passai à frente. Ó Mãe desatadora dos nós, de cada uma das minhas necessidades, perigos e aflições. Desatando e desembaraçando por vossa força e poder. Um dos nós que eu, o mundo, o nosso inimigo comum, causamos em minha vida, caminhada e vocação. Se não bastasse os meus pecados, ó Senhora dos remédios. Do bom parte do perpétuo socorro. Ainda vos peço. Em virtude dos vossos cuidados e suplícios. Para com Jesus em vosso ventre. Por todas as mães grávidas. Para que tenham uma boa hora. E também por todas aquelas que passam por uma gestação delicada. Pelas que são atormentadas pela ideia de abortar seus filhos. E pelas que não podem ou não conseguem tê-los. Ó Senhora do carmo, das dores e da defesa. Mão e colo que embalaram Jesus. Consolai todas as mães que rezam pela volta de seus filhos. Ao lar e aos bons costumes. Recompensai as mães que geram filhos para Deus. Instruindo-os na fé. Entregando-os na vida sacerdotal e religiosa. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Nossa Senhora de Belém, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada e sempre virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.